Mostrar a água furtada agora, colocada né, mostrar ela alinhada, aí ó, a água furtada já tava torta agora, ficou retinha, vai encaixar, encaixou na ferragem, mostrar o que é feito com furo, furo até aqui assim, deixa uns 5 cm, depois prega com prego, aí essa tábua, essa tábua é colocada agora, a cada 50 cm aqui ó, já tá marcado, aqui foi a emendinha, né, foi feita a emendinha, cascavilha aí, aí depois vem a madeira aqui ó, ó, é isso aí, dá um barafuzinho aqui ó, depois aqui vai vir um caibinho aqui né, dando uma caída aqui ó, é isso aí, hora da sequência aqui, colocar os caibros, E aí E aí